E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar fazendo um vídeo explicando uma situação aí que agora eu pretendo trazer sempre no canal. O que acontece? Muita gente reclama do Modern Combat 5, isso e aquilo, sugerem mudanças e tal, mas você sabe que se você vir aqui reclamar no meu vídeo, não vai acontecer nada. O jogo não vai mudar, porque eu não sou desenvolvedor. Mas aí eu tive a bela ideia de estar montando umas sugestões e enviando pra Gameloft. Eu também tive dificuldade de achar algum e-mail, algum meio de comunicação com a Gameloft, até que eu tentei na página e consegui fazer contato com eles, criei um arquivo bonitinho, PDF, e mandei pra eles e falei, ó, Gameloft, é isso daqui que eu acho que o jogo precisa melhorar, tá aqui minhas sugestões. Então, aí bateu a luz, né galera? Eu falei, pô, mas por que eu não faço isso com os meus inscritos? Eu peço pra eles estarem me mandando sugestões do Modern Combat 5, melhorias, isso e aquilo. Eu faço compiladão aí e mando pra Gameloft, representando o meu canal e os meus inscritos. E a gente, todo mundo junto, a gente tem a chance maior de conseguir êxito, né? De ser ouvidos. Então, eu fiz isso, né? Eu fiz uma série de sugestões, uma bateria de sugestões, desde chat dentro da partida, que é uma coisa que eu martelo sempre, até filtro de pesquisa nas partidas sem classificação, pra você poder filtrar lá, eu quero partidas só, é, batalhas de equipe. Você conseguir filtrar, entendeu? Sugestões de melhorias como um todo. E aí, o que que acontece? É, eu vou estar disponibilizando o link, aí o arquivo em PDF, pra vocês baixarem e visualizarem, da mesma forma que eu enviei, vocês vão ver que eu procurei deixar bem organizadinho, coloquei o logotipo do canal, coloquei o logotipo da Gameloft. Eu posso estar colocando também a sugestão do inscrite, pá, você sugeriu coisa tal, coloco lá o seu nome, você tá representando o meu canal de qualquer forma, entendeu? Então, eu queria ouvir de vocês aí o que vocês acham dessa ideia. Bom, eu mandei esse primeiro documento, a Gameloft me retornou, inclusive, falo que acompanha o meu canal, que o conteúdo tá muito bom, eu fiquei muito feliz em ouvir isso, da boca da Gameloft, de algum representante da Gameloft, saber que estou sendo visto, isso é muito bacana. Então, assim, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham disso, de todo, todo mês, sei lá, eu fazer um vídeo e falar, galera, comente aqui o que vocês acham que tá bom ou não tá no jogo. Vocês vão lá, vão comentar tudo, eu vou filtrar as melhores sugestões e juntar com as minhas também, que eu sempre tenho ideias para com o jogo. Vou criar um documento, entendeu? E vou mandar pra Gameloft, representando o meu canal e os meus inscritos. Meus inscritos fazem parte do meu canal. E assim, que nem eu falei, unindo as forças, a gente tem mais chances de ser ouvidos, galera. Entendeu? Então, é para o bem da comunidade. Eu pretendo fazer isso para o bem da comunidade, usando o meu veículo de comunicação. Qual que é o meu veículo de comunicação? É o meu canal com os meus quase 8 mil inscritos, são 8 mil pessoas, são 4 mil visualizações diariamente no meu canal, entendeu? Então, eu vou estar representando essa nação, vamos dizer assim. Então, eu conto aí com a sugestão de vocês aí nos comentários. Diga o que vocês acham dessa ideia. Se eu ver que teve uma parte maioritária, eu vou estar levando isso para frente para a gente mudar. Entendeu? Não adianta você só xingar, você só reclamar. Você tem que mudar de alguma forma. Entendeu? Então, aguardo o feedback de vocês. Aguardo também o like aí para provar que a gente tem a força. Compartilha aí com seus amigos, compartilha nas comunidades. Chama o pessoal aí para participar disso. Entendeu? Eu fui ouvido uma vez e com certeza serei ouvido mais. Entendeu? Então, eu espero que isso contribua de maneira muito positiva para o jogo e para vocês. Que o jogo melhorando, melhora o humor de vocês, melhora a cadeia como um todo. Então, no mais é isso galera. Lembrando que o documento está disponível para download aqui no primeiro link da descrição. Entendeu? Visualiza aí. Fala o que você também achou das minhas sugestões. Se eu viajei demais na batatinha ou se eu estou dentro da realidade. O jogo precisa realmente disso. Aguardo o feedback de vocês. Como eu falei. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Piu. Para papá. Fui. Fui.